Olá, meus amigos, tudo bem? O meu é Thiago de Moraes, sou tabelião de notas e protestos aqui no estado de São Paulo. Já fui registrador de imóveis, registro de documentos e registro das pessoas jurídicas aqui também no estado de São Paulo. Sou professor do SERS, no curso regular para o concurso de cartório. É um prazer muito grande estar com você aqui nesse curso do edital de Santa Catarina, do concurso TJ de Santa Catarina. Nós já temos o edital publicado, a nossa matéria e a parte de registros e notas serão 25 questões da prova. Nesse curso eu vou dividir a disciplina com a professora Marta. Então, a parte de teoria geral, tabelionato de notas, registro de imóveis, títulos e documentos civis das pessoas jurídicas, nós vamos estudar aqui comigo. O restante da matéria será estudado com a professora Marta. Já vou de cara aqui já compartilhar a nossa tela, para que nós possamos compartilhar a tela aqui. Para que nós já possamos... Vamos mudar a posição aqui, vamos colocar mais para baixo aqui, para na hora que o slide entrar. Aí, beleza. Bom, então está aí o nosso curso, né? Está aí o nosso curso. E aí são os nossos canais de comunicação, né? Então, nós temos aí o Facebook, nós temos aí o nosso Instagram, o nosso Facebook, aonde nós realizamos algumas postagens, fazemos alguns vídeos, né? Sobre direito civil, direito material e registral. Sempre um canal de comunicação, aonde nós podemos conversar também, você tirar algumas dúvidas, caso você tenha necessidade de alguma dúvida. E, claro, especificamente aqui para o curso, né? O plantão de dúvidas, né? O plantão de dúvidas não demore para mandar a sua dúvida, para que nós possamos, da maneira mais rápida possível, estarmos aí respondendo a sua dúvida e caminhando aí, né? Auxiliando você na sua caminhada rumo à sua aprovação. Bom, pessoal, como é que vai funcionar o nosso curso e tal, né? Bom, são resoluções de questões, aonde, através dessas resoluções de questões, nós vamos abordar os principais temas que caem com o curso. Então, aquilo que mais cai, nós vamos diretamente no assunto, vamos explicar, vamos resolver a questão e vamos aproveitar para explicar alguma coisa sobre o tema. e sempre fazendo um paralelo com o Código de Normas, né? Trazendo algum artigo do Código de Normas, trazendo algum entendimento do Código de Normas do TJ de Santa Catarina. Certo, pessoal? Então, vamos começar aí a resolver as nossas questões. Vamos começar aí pela Teoria Geral dos Registros Públicos e também Tambelionato de Notas, claro, né? Que é um estudo, basicamente, a partir da Lei 8.935. Bom, de cara, Lei 8.935, você não pode ir para o concurso sem saber a Lei 8.935, principalmente na primeira fase. Então, é uma lei que você tem que dominar a Lei 8.935, né? Então, tem que ler mais uma vez, fazer exercícios que exigem o conhecimento dos artigos da Lei 8.935. A Lei 8.935, conhecida também como a Lei dos Notários e Registradores, é como se fosse a nossa lei orgânica, né? É a lei que traz a estrutura da nossa atividade. Então, ela vai falar de princípios, ela vai falar de finalidades, né? Os princípios ali que se confundem com as finalidades da atividade. Ela vai falar quais são os serviços extrajudiciais. Ela vai tratar também de direitos, deveres, responsabilidades. Ou seja, ela vai tratar de uma série de institutos que vão dar a cara. Por isso que ela é uma lei orgânica, que vai dar a cara, né? Que vai dar o perfil da atividade extrajudicial. E nós vamos avançar aí e passar com bastante detalhes nos principais artigos aí da Lei 8.935. Bom, vamos começar então com o nosso primeiro exercício onde ele trata da natureza jurídica da função delegada, né? Então, nosso primeiro exercício vai falar da natureza jurídica. Então, antes de eu resolver essa questão, vamos discutir um pouquinho a questão da natureza jurídica. E aí, para a gente discutir a natureza jurídica da atividade, nós precisamos conhecer o artigo 236 da Constituição. Esse é um outro artigo que você não pode ir para a prova sem saber. Você tem que saber o artigo 236 da Constituição. Por quê? Porque o artigo 236 da Constituição, de 88, é a base constitucional da atividade notarial e registral. Então, diz lá o artigo 236. Ele diz que os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Parágrafo primeiro diz que lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários e dos oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a fiscalização dos seus atos pelo poder judiciário. Parágrafo segundo diz que a lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. O parágrafo terceiro diz que o ingresso na atividade notarial de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique válida sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de seis meses. Pessoal, olha só, o artigo, vamos destacar aqui, o parágrafo primeiro, ele diz que lei regulará. Essa lei já foi editada, né? É a lei 8935. Então, a lei dos notários e registradores é a lei que regulamentou o artigo 236, parágrafo primeiro da Constituição, especificamente no artigo do parágrafo primeiro, né? No parágrafo primeiro. Muito bem. Olha só o que o Carpo te diz. Ele diz que os serviços notariais e de registro eles são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Então, a primeira coisa que você tem que ver é que o Estado, ele não pode, ele não pode prestar diretamente o serviço notarial e registral. Ele não pode diretamente prestar o serviço notarial e registral. Por que ele não pode? Porque o constituinte determinou que esse serviço será exercido por um particular em caráter privado. O parágrafo terceiro, ele até determina como que esse particular vai ser escolhido. ele será escolhido através de um concurso público de provas e títulos, né? Um concurso público de provas e títulos. Perceba, então, que o constituinte, ele não criou uma discricionalidade para o poder público. Ou seja, se o poder público achar oportuno e conveniente, ele presta o serviço. Se ele achar oportuno e conveniente, ele faz o concurso e delega. Ou seja, transfere o exercício de atividade para um particular que irá exercê-lo em caráter privado. Não há essa discricionalidade. Ou seja, a transferência, a delegação do exercício da atividade notarial e registral, ele é vinculado. Ou seja, o constituinte mandou o Estado fazer essa delegação. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Ou seja, o Estado, ele não pode, ele não pode prestar por si, por si, a atividade notarial e registral. Claro que nós vamos ver que num momento de vacância, ou seja, quando não há nenhum título, não há nenhuma pessoa física, escolhida pelo concurso, exercendo a atividade porque houve uma extinção daquela delegação, porque aquele serviço foi declarado vago, momentaneamente o Estado irá colocar uma pessoa ali, nós vamos estudar essa pessoa, ele é chamada de interino, é um interino, que vai interinamente até que aquele serviço seja provido por remoção, pelo critério do ingresso, por provimento ou por remoção no concurso público, até que seja provido aquele serviço ali, o Estado irá exercer a atividade. Mas isso é uma questão momentânea, é uma questão momentânea, até que haja o concurso público e determinação constitucional se faça presente. Então, perceba que o delegatário, o poder público delega, transfere o exercício da atividade. Então, a primeira coisa que a gente tem em mente é que eu não ocupo um cargo público. A atividade, no Antônio Nacional, não é um cargo público, ela é uma atividade pública, ou melhor, seria uma atividade jurídica, melhor seria, dizemos, que ela é uma atividade jurídica. Muito bem, quando nós, então, falamos nesse termo aqui, delegação, nós estamos precisando desse termo delegação, nós temos que lembrar, lá do direito administrativo, quando nós estamos falando dos serviços públicos, da forma que o Estado tem de prestar esses serviços, da forma que o Estado tem de prestar esse serviço público. Então, quando o Estado, o Estado pode, ele próprio, prestar o serviço público? e quando ele, nessa prestação própria do serviço público, para melhor desempenhar, para melhor realizar a prestação desse serviço, ele pode criar órgãos, o Estado cria mais de um órgão, e distribui entre esses órgãos algumas atribuições, o órgão é o centro de competência, ou seja, eu tenho a União, que do ponto de vista, por exemplo, da segurança pública, ela tem diversas atribuições, diversas competências constitucionalmente instituídas. O que ela pode fazer para melhor prestar esse serviço público? Ela cria órgãos e vai distribuindo entre os órgãos essas atribuições. Então, ela cria, por exemplo, o Ministério da Justiça, que, por sua vez, cria a superintendência da Polícia Federal, que, por sua vez, cria a delegacia regional da Polícia Federal, que, por sua vez, cria as delegacias, os delegados, ali, que nós somos os delegados da Polícia Federal. Então, perceba que há uma divisão dentro da mesma pessoa jurídica, dentro da União, não há uma outra pessoa jurídica prestando serviço, é a própria União que está prestando, mas através de determinado órgão. E, entre os órgãos, foi distribuída as atribuições. A mesma coisa, a gente pode ver, por exemplo, numa Universidade Federal. A Universidade Federal, geralmente, é uma autarquia, é uma pessoa jurídica de direito público. E, para essa pessoa jurídica de direito público, melhor prestar um serviço, ela pode, dentro da sua estrutura, perceba, eu já estou agora na administração pública indo indireta, então, tem uma outra pessoa jurídica, que é a autarquia, mas, dentro dessa autarquia, dentro dessa pessoa jurídica, as suas atribuições podem ser divididas na pró-reitoria de graduação, na pró-reitoria de pós-graduação, na pró-reitoria de pesquisa, e por aí vai, ou seja, para melhor prestar o serviço de educação. Então, essa divisão de atribuições, de competências, dentro da mesma pessoa jurídica, no direito administrativo, recebe o nome de desconcentração, está lembrado? A desconcentração. Essa é uma maneira que o Estado tem de prestar o serviço público. Agora, o Estado pode achar que é melhor ele não prestar o serviço público. E se esse serviço público for um serviço que ele pode transferir para uma outra pessoa às vezes o exercício e às vezes a titularidade e o exercício do serviço público, ele pode fazer essa transferência, ou seja, a transferência da titularidade e do exercício do serviço público ou apenas a transferência da execução do serviço. Ele remanesce com ele, titular no serviço, a titularidade do serviço. Ele só transfere a execução. E aí ele vai, ele, Estado, ele ente estatal que vai analisar isso. Não, para eu melhor desempenhar essa função, em vez de eu prestar o serviço, eu vou transferir isso para um terceiro, para uma outra pessoa. Para essa outra pessoa prestar o serviço. Perceba que eu tenho nessa figura, nessa desconcentração, eu tinha o serviço sendo prestado pela pessoa jurídica, que era titular, pessoa jurídica e direito público, que era titular daquele serviço, ela só, dentro da sua estrutura, só dividia as atribuições, e eu chamei isso de desconcentração. Eu, por outro lado, tenho uma outra figura no direito administrativo, que eu também, é uma forma de organizar a prestação do serviço, no qual a pessoa jurídica transfere para uma outra pessoa o exercício dessa atividade, desse serviço público. e essa figura é chamada de descentralização. Ou seja, quando a pessoa jurídica, titular do serviço público, entende que para melhor prestar esse serviço, é necessário, é necessário a transferência do exercício desse serviço, ou às vezes, a transferência da titularidade e do exercício desse serviço para uma outra pessoa. descentralização, sair do centro. Por isso, você sempre vai lembrar da descentralização, eu preciso ter uma outra pessoa envolvida. Eu preciso ter uma outra pessoa envolvida. Pode acontecer, por exemplo, na formação da administração pública indireta, quanto a União, por exemplo, acha melhor criar uma autarquia para prestar um determinado serviço público. Pode acontecer. então, por exemplo, quando a União cria, por exemplo, o Instituto Nacional lá do INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social. Então, ela cria o INSS para uma série de serviços relacionados à seguridade social. Por quê? Porque a União entendeu que para melhor desempenhar esse serviço público, seria mais fácil para os administrados, para que esse serviço fosse prestado aos administrados, que ele fosse prestado não pela União diretamente, mas por uma autarquia. Então, ele descentraliza, ele cria uma pessoa jurídica e transfere, nesse caso do INSS, ele transfere tanto a titularidade quanto o exercício. Porque nós estamos falando de autarquia e nós estamos falando de outorga. Nós vamos falar daqui a pouquinho desse ato de outorga. Então, nós temos duas figuras no direito administrativo quando nós queremos falar da prestação do serviço público. Nós temos a desconcentração e a descentralização. Bom, analisando o artigo 236 caput, se eu perguntasse para você aonde que a atividade notarial e registral entra? Ela entra na descentralização ou ela entra na desconcentração? Bom, você olhando rapidamente, você lendo o 236, bom, se o titular é o Estado e a Constituição manda que uma outra pessoa preste o serviço, eu estou falando de descentralização. Exatamente. Então, descentralização. Bom, quando eu vou para a descentralização, quando eu vou para a descentralização, eu tenho, eu tenho duas espécies, vamos aqui para o quadro, branco, aqui, eu tenho duas espécies de descentralização. Eu tenho a descentralização, então ela vai ter de duas espécies. A primeira, nós podemos chamar de descentralização por serviço, por serviço. Geralmente, a descentralização por serviço, ela ocorre por ato de, por outorga. Por outorga, por outorga. E qual a característica da outorga? Na outorga, há tanta transferência da titularidade quanto da execução do serviço. Agora, por outro lado, eu também tenho a descentralização por colaboração. Na descentralização por colaboração, então, só dar um exemplo aqui, o mais comum aqui, por exemplo, é o caso da autarquia. A autarquia, a descentralização, ela se dá por serviço. Já na descentralização por colaboração, há apenas a transmissão, a transferência do exercício da atividade do serviço público, a titularidade não vai. E essa transferência do exercício ocorre por ato de delegação. Os exemplos mais comuns que você deve se lembrar lá do direito administrativo é a concessão do serviço público e a permissão do serviço público. Então, a concessão do serviço público e a permissão do serviço público, elas são exemplos de descentralização por colaboração. Por colaboração. Agora, a pergunta que fica é será que a atividade notarial e registral é, então, uma descentralização por colaboração? Nós podemos falar isso? Podemos. Agora, nós podemos falar que ela segue as mesmas regras da concessão e da permissão? Aí, nós não podemos chegar a essa conclusão. Então, eu posso concluir que, quando eu penso em natureza jurídica, eu estou falando que a atividade notarial e registral ela pode ser encarada como um serviço público, ela pode ser encarada como uma atividade jurídica do Estado, que ela ocorre por descentralização, porque eu tenho uma terceira pessoa envolvida, um particular que presta em caráter privado essa atividade, esse serviço, e essa descentralização por colaboração, portanto, eu, por exemplo, sou um agente público em colaboração com o Estado. Bom, feito esse raciocínio, eu posso chegar à conclusão, então, que a delegação do extrajudicial é ou possui a mesma natureza, a mesma estrutura de uma concessionária, de uma concessão de um serviço público ou de uma permissão de serviço público? Não, não posso. Por quê? Porque a nossa delegação, ela é sui generis, ela é sui generis. Eu trouxe aqui um quadro comparativo para você, está aí no material, olha só. A concessão de serviço público, a escolha do concessionário ocorre por licitação obrigatoriamente na modalidade de concorrência. Já a escolha do permissionário ocorre através de licitação em qualquer modalidade. E a escolha do delegatário da atividade extrajudicial se dá por concurso público. A concessão e a permissão são atos discricionários do Estado, ou seja, o titular do serviço, ele vai avaliar se é oportuno e conveniente delegar aquele serviço. Você vai entender que não é, ele não delega. Como nós vimos pelo artigo 236, no caso da delegação do extrajudicial, e essa descentralização ela é vinculada. O Estado não tem esse juízo de conveniência e oportunidade. Esse juízo discricionário se eu quiser eu delego, se eu quiser eu não delego. Não, ele não pode fazer isso. Na concessão, o concessionário pode ser tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Na permissão, apenas pessoa jurídica, assim como na delegação. A retribuição do concessionário e do permissionário, a contraprestação, melhor dizendo, ou seja, aquilo que o concessionário e aquilo que o permissionário vão receber pela prestação do serviço público tem natureza jurídica de preço público. Por quê? Porque o preço público tem uma natureza jurídica contratual, ele tem uma natureza contratual. Enquanto que o delegatário do extrajudicial, nós vamos estudar um pouquinho aqui, mais para frente, ele recebe o emolumento. E o emolumento, ele tem natureza jurídica tributária, ele é um tributo com a espécie taxa por prestação de serviço público. Prestação de serviço público, ele é uma taxa. Então, pessoal, tem um quadrinho comparativo. Então, assim, depois desse raciocínio, a gente consegue resolver, eu acho, já, o nosso primeiro exercício, que diz lá, a natureza jurídica da função delegada constitui por determinação constitucional exercício privativo, exercício privativo de função pública e caracteriza forma peculiar de descentralização na administrativa. está correto, né, pessoal? Está correto de forma sui gênesis, pelo menos a gente acabou de ver. A letra B diz que ela é privada, sendo que as suas relações comerciais, patrimoniais e trabalhistas não estão sujeitas à regulamentação do Estado. Claro que estão, eu não tenho que seguir as regulamentações do Estado? Claro que eu tenho, eu sou um agente público, o princípio da legalidade impera, né? É claro que você tem que observar qual a relação jurídica, qual a relação jurídica nós estamos falando. Por quê? Porque como a minha delegação é sui gêneris, eu vou ter mais de um regime jurídico dependendo da relação que eu travo. Então, veja bem, quando eu falo da minha relação jurídica, eu, delegatário, eu, Thiago, sou o tabelião, a minha relação jurídica com os meus prepostos é uma relação jurídica de direito privado. Por quê? Porque ela é uma relação jurídica trabalhista. Trabalhista. Quando eu falo, quando eu vou e compro material de escritório, compro papel sulfite, compro toner para impressora, compro material de escritório, capim para botar escritura, quando eu compro, o que mais? Computador. Ou seja, quando eu estou tratando, contratando com os meus fornecedores, eu estou no regime jurídico de direito privado. Eu estou no regime jurídico de direito privado. Eu estou comprando, estou dando contrato de compro e venda. Ah, então você não tem que licitar. Claro que não. Por quê? Porque o exercício de atividade se dá em caráter privado. O gerenciamento da atividade é todo privado. Agora, quando eu olho a minha relação com o usuário do serviço, eu sou um agente estatal. Então, a minha relação com ele é uma relação de direito administrativo. Para ele, eu pratico um ato administrativo. Então, a escritura, o registro, são atos administrativos. vigora o princípio da legalidade. Eu tenho que observar aqueles princípios constitucionais, lá o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, por quê? Porque eu sou o prestador do serviço público. Então, a minha relação com o usuário do serviço é uma relação jurídica de direito público. As regras do direito administrativo vão vigorar ali. Quando eu sou fiscalizado pelo Estado, a minha relação com o juiz corrededor é uma relação de direito administrativo. Se eu fizer alguma punição amanhã, se eu fizer alguma irregularidade amanhã, como é que ele vai me punir? Ele vai ter que instaurar um PAD, um processo administrativo disciplinar e seguir todas as regras do PAD. Ok? Letra C. Equipare-se aos concessionários de serviços públicos parceiros privados da administração, estando os delegatários submetidos ao mesmo regramento legal. Vimos que não, pessoal. Vimos que há diferenças. É a mesma dos servidores públicos por prestarem serviço público, aplicando a regra constante aos estatutos funcionais. Pessoal, vimos também que não. Por quê? Porque a gente viu que nós não ocupamos cargos públicos. Nós não somos servidores públicos, nós não fazemos parte da administração pública, seja ela direta, da administração direta. Nós não temos uma carreira, um quadro, não fazemos parte de um quadro, isso não ocorre. por isso que nós não temos um estatuto funcional do servidor público. Nós até temos o nosso estatuto, que é a Lei nº 8.935, mas não temos um estatuto, nós não fazemos parte da administração pública direta ou indireta. Bom, muita atenção, então, com o artigo 236 da Constituição. O nosso próximo exercício vai falar para nós do ingresso na atividade notarial notarial e registral. Bom, onde isso está regulamentado? O ingresso na atividade notarial e registral está regulamentado entre os artigos 19, 14 e 19 da Lei nº 8.935. Além disso, nós vimos que no artigo 236, parágrafo 3º da Constituição, é determinado que o ingresso na atividade vai ocorrer por concurso público de provas e títulos. Esse concurso público foi regulamentado pelo CNJ através da resolução número 81. Então, a resolução 81 regulamentou o ingresso na atividade notarial e registral. O Código de Normas de Santa Catarina, ele não tem nenhuma determinação específica relacionada à questão do ingresso, principalmente à questão do concurso público, que se correlacione com o provimento, com a resolução 81 do CNJ. Bom, para a gente responder essa questão, nós temos que conhecer alguns artigos da Lei nº 8.935, assim como alguns artigos da Resolução 81, principalmente os artigos 14 e 17 da Lei nº 8.935 e o artigo terceiro lá da Resolução 81. Nós estamos caminhando para o final do bloco, então vamos só apresentar aqui, primeiro, o artigo terceiro, vamos fazer uma leitura dele, depois a gente esmiúça ele aqui. Diz o artigo terceiro da Resolução 81, o preenchimento de dois terços das delegações vagas facear para o concurso público de provas e títulos destinada à admissão dos candidatos que preencher os requisitos legais previstos no artigo 14 de 8.935 e o preenchimento de um terço das delegações vagas facear para o concurso de provas e títulos de remoção com a participação exclusiva daqueles que já estiverem exercendo atividade, exercendo a titularidade de outra delegação de nota ou de registro em qualquer localidade da unidade da federação que realizará o concurso por mais de dois anos na forma do artigo 17 na data da publicação do primeiro edital de abertura do concurso. O artigo 14 vai falar para a gente que a delegação para o exercício da atividade notarial e registral depende dos seguintes requisitos habilitação do concurso público de provas e títulos nacionalidade brasileira capacidade civil equitação para as obrigações eleitorais e militares diploma de bacharel direito e verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. Beleza? Bom, com a leitura desses dois dispositivos que nós temos que conhecê-los para resolver o próximo exercício nós encerramos o primeiro bloco e vamos voltar no segundo agora esmiuçando o artigo 3º da resolução 81 e o artigo 14 da lei 8935. Já já nós voltamos. Pessoal, voltamos aí para o nosso segundo bloco. O primeiro bloco estávamos aí discutindo paramos o primeiro bloco lendo o artigo 3º e o artigo e o artigo 3º da resolução 81 e o artigo 14 da lei 8935. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, 236 para o terceiro concurso público é a maneira que se tem de se ingressar na atividade notarial e registral. E aí, eu tenho duas maneiras de ingressar. Eu posso ingressar pelo critério do provimento ou posso ingressar pelo critério da remoção. Certo? Olha só, o artigo o artigo 14 diz que a delegação para o exercício da atividade notarial registral depende dos seguintes requisitos. Então, veja bem, ele não está falando que para você ingressar pelo provimento você tem que preencher os requisitos do 14 e que para você então a emoção não entra que é só não. Ele está falando que o artigo 14 traz são requisitos para a entrega da delegação. Delegação é o que? É a transferência do Estado para o particular do exercício de atividade transjudicial e ele e a escolha desse particular se dá por um concurso aonde você vai concorrer por um critério chamado de provimento ou por um critério chamado de remoção. Ou seja, num critério ou no outro você vai ter que preencher os requisitos do artigo 14 para receber a delegação. Certo? E para concorrer no concurso aí é o artigo 3 quem pode concorrer no provimento e quem pode concorrer na remoção no concurso. Então quem pode participar do concurso de provimento? A gente tem duas formas de ingressar. Então eu preciso para eu ingressar eu preciso prestar um concurso público de provas e títulos. E aí eu tenho duas possibilidades de ingressar. Então eu vou fazer um concurso para ingressar pelo provimento ou vou fazer um concurso para ingressar pela remoção. E quem pode concorrer por esse concurso do provimento? Olha o que diz a resolução 81. O preenchimento de dois terços das delegações vagas farcear por concurso público de provas e títulos destinados à admissão dos candidatos que preencherem os requisitos legais previstos no artigo 14 da lei federal 8935. Então para você participar do concurso essa primeira parte do começo daqui até aqui então a primeira parte do artigo terceiro da resolução 81 ele vai tratar ele vai tratar do provimento ele vai tratar do provimento então o preenchimento de dois terços das delegações vagas farcear por concurso público de provas e títulos destinados à admissão de candidatos que preencherem os requisitos legais do artigo 14 então você não tem que ter nada a princípio para prestar nenhum requisito especial para prestar o concurso do provimento o que a lei vai fazer é o seguinte você pode prestar o concurso pelo provimento mas se você passar na hora de receber a delegação você tem que preencher o artigo 14 e o que o artigo 14 vai falar ele vai falar que para receber a delegação você tem que ter passado o concurso ter a nacionalidade brasileira capacidade civil quitação com as obrigações eleitorais e militares do caso das militares aqui só para os homens diploma embaixarão do direito embaixarão de direito e verificação de conduta condigna para o exercício da profissão então pessoal olha só a fase de documentos do concurso está aí a fase de documentos é para que a banca o tribunal de justiça possa verificar se você preenche o serviço do 14 por isso que pede para você entregar diploma por isso que pede certidão de casamento por isso que pede que está a ação da justiça eleitoral aquela certidão da justiça eleitoral que você está aqui de justiça eleitoral por isso que os homens têm apresentado certificado de reservista por isso que olha aí diploma embaixarão de direito diploma eu sou diploma de graduação por isso que pede lá aquela carta de recomendação de autoridade pública verificação da conduta condigna então aquela fase de documentos é a fase que o tribunal vai estar avaliando se você tem ou não o preenchimento se você consegue preencher ou não os requisitos do artigo 14 então voltando lá no artigo 3 a primeira parte fala do provimento guarda esses dois terços aqui porque é dois terços dos 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 serviços vagos daqui a pouquinho eu vou falar deles mas dois terços dos serviços vagos já vamos falar de uma vez então perceba bem dois terços dos serviços vagos vão pro critério do provimento ou seja se eu tenho se eu tenho pra conta ficar fácil 90 serventias vagas se eu tenho 90 serventias vagas 60 vão pro critério do provimento 60 por quê? dois terços então 60 daquelas 90 serventias vagas 60 vão pro critério do vão pro concurso de provimento L8935 determina que a formação desses dois terços do que vai pro provimento que vai pro remoção se dê pela pela data da vacância então a que for a que vagar primeiro vai pro provimento a que vagar em segundo vai pro provimento a que vagar em terceiro vai pra remoção porque nós vamos ler aqui embaixo que o se dois terços vão pro provimento o outro num terço restante aqui ó vai para o ingresso por remoção qual o critério então pra saber se essa serventia que vagou vai pra lista do provimento pros dois terços do provimento ou pra um terço de remoção data da vacância de acordo com a lei 8935 ó Thiago mas e se vagarem na mesma data data da criação data da criação poxa mas e se vagarem na mesma data e foi e e e como é que fala foram criadas na mesma data sorteio é feito um sorteio pra saber quem vai pro provimento e quem vai pra remoção certo vamos ler a segunda parte agora do do artigo terceiro e ver se e ver se ele né então nós nós vamos ver nós vamos falar né agora daqui até aqui artigo terceiro segunda parte e o preenchimento de um terço de um terço das vagas um terço das elegações vagas far-se-á por concurso de provas e títulos de remoção com a participação aí olha só foi criado um critério pra participação do concurso hein com a participação então perceba que para participar do concurso de provimento artigo terceiro resolução que tem uma primeira parte não existia critério qualquer um pode participar o que vai ser exigido é uma verificação dos requisitos do artigo 14 na hora de otorgar a delegação agora pro provimento e pro remoção não já tem critério olha só o preenchimento de um terço das delegações vai ser para o concurso de provas e títulos com a participação exclusiva daqueles que já estiverem exercendo a titularidade de outra delegação de notas ou de registro em qualquer localidade da unidade da federação que realizará o concurso por mais de dois anos na forma do artigo 17 nós vamos ler ele daqui a pouco na data da publicação do primeiro edital de abertura do concurso então perceba são três coisas que tem que ser analisadas são três parâmetros que você tem que ver então vamos voltar lá primeiro participação exclusiva de quem de quem está exercendo já titularidade de uma delegação de notas e registro então primeiro primeiro critério para participar da remoção eu tenho que ser um delegatário de notas e registro bom primeiro critério foi esse segundo eu tenho que ser um delegatário em qualquer unidade da federação ou seja vai ter o concurso de Santa Catarina o Thiago é delegatário em São Paulo ele pode participar da remoção em Santa Catarina? não por quê? porque diz que eu tenho que ser delegatário em qualquer localidade da unidade da federação que vai realizar que vai realizar o concurso então eu tenho que ser delegatário em Santa Catarina então se eu sou delegatário em Florianópolis se eu sou um tabelião de notas em Florianópolis eu posso então eu sou delegatário e eu sou delegatário numa localidade numa localidade que faz parte da unidade da federação ou seja o estado de Santa Catarina que está promovendo o concurso então eu estou por enquanto preenchendo os requisitos eu falei que são três já preenchi dois então por enquanto estou preenchendo os requisitos para participar do concurso do ingresso por remoção muito bem mas tem mais eu tenho que ser delegatário numa localidade da unidade da federação por pelo menos dois anos por mais de dois anos eu tenho que ter mais de dois anos e o termo a qual ou seja o termo inicial da contagem desses dois anos é o que? é a data da publicação do primeiro edital então eu Thiago sou o tabelião de notas por exemplo em Florianópolis ok preenchi o primeiro requisito eu sou o tabelião dos dois requisitos eu sou o delegatário e sou o delegatário numa localidade dentro do estado que vai ser realizado o concurso agora há quanto tempo eu sou o delegatário ah eu sou o delegatário tem um ano quando eu olho então a data da publicação do concurso e olho o meu exercício no início do meu exercício só tem um ano eu posso fazer a remoção? não não posso porque eu não preenchi os três requisitos para fazer a remoção ah não eu sou registrador de imóveis lá em Balneário Camboiú bom você vai prestar o concurso para a remoção? vou será que você pode? bom você é delegatário você está na localidade que é dentro do estado de Santa Catarina e você é registrador de imóveis há cinco anos então quando eu olho a data da publicação do primeiro edital desse concurso agora de 2020 e vejo lá atrás quando que eu exerci a minha atividade eu comecei a minha atividade como registrador de imóveis eu tenho mais de cinco anos então eu posso né então eu posso aí prestar o concurso de remoção bom só que essa segunda parte aí do 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 Nos remete a um outro artigo da Lei nº 8.935, que é o artigo 17, o qual vai dizer para nós que o concurso de emoção serão admitidos os titulares que exigem atividade por mais de dois anos, ou seja, a Lei nº 8.935 só esmiuçou o artigo 17. O artigo 17. Bom, um artigo importante, antes de nós passarmos para o exercício, é o artigo 15. Olha só, um dos requisitos que o artigo 14, do artigo 14 da Lei nº 9.935 traz para nós é que para a entrega, a outorga da delegação, um dos requisitos é que a pessoa seja bacharel em direito, então a pessoa tem que ser bacharel em direito. Muito bem, o legislador que criou a Lei nº 8.935, ele criou uma norma de transição. Por quê? Porque alguns delegatários, na época, não eram bachareis em direito. Então o legislador resolveu por bem pegar uma norma de transição para beneficiar essas pessoas, que já estavam há anos na atividade, e colocou na Lei nº 8.935 o que ficou definitivamente aí na lei. E essa norma de transição está lá no artigo 15, que diz que os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário, com a participação em todas as suas fases da OAB, do MP, de um notário e do registrador. O concurso será aberto para a publicação do edital, dele considerando os critérios de desempate, e diz o paraíso 2º, que ao concurso poderão concorrer candidatos não bachareis em direito, e que tenham completado, até a data da primeira publicação do edital do concurso de provas e títulos, 10 anos de serviço em serviço, 10 anos de exercício em serviço notarial e registrado. Então perceba que o artigo 15, parágrafo 2º da Lei nº 8.935, ele cria uma exceção, ele cria uma exceção ao artigo 14, inciso 5º, que é um dos requisitos, que é o diploma de bacharel em direito, um dos requisitos para o exercício da delegação. Por fim, nessa questão do ingresso na atividade, nesse exercício aqui, vale a pena nós falarmos do artigo 16, que eu já expliquei para vocês aqui, que é a questão de como que a gente forma os dois terços e como que a gente forma um terço, a lista de dois terços e um terço. Então está lá, isso está lá no artigo 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças partes para o concurso público de provas e títulos e uma terça parte por meio de remoção, mediante concurso de títulos. Pessoal, pô Tiago, você acabou de ler lá na Lei nº 8.935, que fala que vai ser concurso de provas e títulos. E mais importante, lá no artigo 236 da Constituição, parágrafo 3º, fala que é por concurso de provas e títulos. Aí vem o artigo 16 e fala que a remoção só se dá por títulos. Pessoal, o STF já julgou esse artigo e a interpretação correta, a interpretação constitucional desse trecho é concurso de provas e títulos. Não existe, após a Constituição de 88, frente ao artigo 236, parágrafo 3º, ingresso na atividade notarial, seja por provimento, seja por remoção, que não seja por concurso de provas e títulos. Só por título não vai. Então, não tem como. Então, o artigo 16 fala pra gente que as vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças partes para o concurso público de provas e títulos e uma terça de provimento e uma terça parte por meio de remoção, mediante concurso de provas e títulos. Não se permitindo que qualquer serventia notarial registral fique vaga sem abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção por mais de seis meses. Para estabelecer o critério de preenchimento, tomar-se-á por base a data da vacância da titularidade. Nós ainda vamos ver as hipóteses de vacância, renúncia, morte, perda, aposentadoria voluntária, incapacidade da pessoa para exercer a delegação, não cumprimento das gratuidades previstas. Na lei, nós vamos estudar ainda as hipóteses de vacância, de extinção, melhor dizendo, de extinção da delegação e, consequentemente, de vacância da delegação, vacância do serviço. Então, para estabelecer os critérios de preenchimento, tomar-se-á por base a data da vacância da titularidade ou quando vagas na mesma data, aquelas da criação do serviço, como nós já havíamos mencionado. Vamos, então, para o exercício. Diz lá. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos. Habilitação em concurso de provas e títulos. Ok. Nacionalidade brasileira e capacidade civil. Ok. Quitação com as obrigações eleitorais e militares. Ok. Diploma de bacharel em direito ou em economia. Não, economia não. Tem nada a ver, né, pessoal? Nada a ver. Então, a sequência correta é que a assertiva número 4 está incorreta. Essa é a nossa resposta certa. Bom, o próximo exercício, ele vai exigir de você o conhecimento dos artigos 13, 14 e 15 da resolução 81. Então, esse exercício aí, né, esse exercício aí, que caiu no edital, no concurso do Pará, edital 1, 2015 do Pará, ele exigiu de você, ele exigiu do candidato, o conhecimento dos artigos 13, 14 e 15 da resolução 81, que você vai ler, você vai ler, tá? Mas, é uma leitura um pouquinho truncada. Então, eu vou tentar aqui fazer um esquema para você, tá? Desses artigos. Muito bem. Vamos lá. O primeiro, o primeiro que você tem que entender, então, vamos pensar no concurso. Você se inscreveu aí no concurso do TJ, você fez a prova, passou na primeira fase, passou na segunda fase, passou na prova oral, veio o exame de títulos, ok, você passou no concurso, tá aprovado. Teve audiência de escolha, então vai ter um dia que você vai lá no tribunal e aí você, de acordo com a ordem de classificação, você vai lá na frente e vai escolher uma serventia. Então, o primeiro colocado vai te chamar lá, primeiro colocado, você vai lá e vai escolher o registro de imóveis de São José. Tá vago, né? Acho que tá vago o registro de imóveis de São José. Então, São José é na região metropolitana de Florianópolis. Então, você vai escolher o registro de imóveis de São José. Muito bem. Três atos vão acontecer até que você se torne ali, que você comece a trabalhar, que você comece a exercer as atribuições que a lei 8935 te confere. Bom, são três atos. O primeiro ato, né? O primeiro ato é o ato de outorga. Então, o primeiro ato é o ato de outorga. O segundo ato é o ato de investidura. Tem tribunal que a sessão de escolha já ocorre a outorga e a investidura. Tem tribunal que a sessão é separada. E aí é o tribunal que escolhe. E o terceiro ato é o exercício. É o exercício. Muito bem. O que você precisa saber? Você precisa saber que quem te outorga a delegação é o presidente do TJ. Vamos botar que TJ é Santa Catarina. É ele que outorga para você a delegação. Entre a outorga e a investidura, há um prazo de 30 dias. E esse prazo é prorrogável uma vez por igual período. E quem decide se vai haver a prorrogação ou não é a corrigidoria. Ou melhor, é o tribunal de justiça. É o tribunal de justiça. Então, não é você. Você pode até pedir, mas se vai acontecer ou não. Então, da outorga para a investidura, eu tenho aí um prazo de 30 dias. Eu tenho aí um prazo de 30 dias. Vou botar um marcadorzinho aqui para ficar melhor. Então, eu botei aí 30 dias. Então, daqui para cá. 30 dias. Bom, agora, vamos falar da investidura para o exercício. Bom, a primeira coisa é quem vai te investir, né? Quem vai te investir? É o corrigedor geral da justiça ou o juiz por ele determinado? A segunda coisa que você precisa saber é o prazo que você tem para a investidura. Você tem 30 dias também. Só que esses 30 dias, só que esses 30 dias, não tem prorrogação. Esses são improrrogáveis. Sem prorrogação. Atenção. Por quê? Vamos falar aqui do terceiro. Depois eu venho aqui e chamo a atenção. E o exercício? Bom, o exercício... Então, olha, 30 dias da outorga para a investidura. É o prazo que você tem. Da investidura para o exercício, você tem outros 30 dias. Você entra em exercício perante o... Corregedor. Melhor, aqui que é o contrário. Aqui é o corredor. Isso aqui vai entrar aqui embaixo. Então, a investidura é o corredor geral da justiça. Aqui no exercício, que é um juiz por ele determinado. Então, aqui, assim. Isso. Agora, atenção. Se você perder esse prazo, de 30 dias, o que vai acontecer? A sua outorga, a outorga, vai se tornar o quê? Sem efeito. Por ato do presidente do tribunal. Por ato do presidente do tribunal. Por ato do presidente do tribunal. Isso. Certo? Então, perda do prazo. O que acontece? A outorga fica sem efeito. E se você perder o prazo da investidura? Se você perder o prazo da investidura, de acordo com os artigos 13, 14 e 15, o ato de delegação é declarado sem efeito. Por ato também do presidente do tribunal, né? Muito bem. Aí, perda do prazo. Desse segundo prazo, de 30 dias. Então, esse é mais ou menos o esquema, né? Que resume os artigos 13, 14 e 15 aí da resolução 81. Certo? Bom, então, com esse esqueminha montado, né? Anota o esquema aí. Notou? Vamos resolver, vamos resolver o exercício que diz, o exercício do TJ do Pará, que diz o seguinte. O exercício da atividade notarial ou de registro, então, veja bem, ele quer saber o exercício na atividade notarial ou de registro. Vai acontecer 60 dias? Esse prazo de 60 dias nem existe. Improrrogáveis contado da investidura? Não. Ele vai acontecer 30 dias da expedição do ato de outorgue da delegação prorrogáveis uma vez por igual período? Também não. Ele vai acontecer 30 dias improrrogáveis contados da investidura? Exatamente como a gente falou. 45 dias? Nem tem 45 dias. Então, nossa resposta correta aí é a letra C. Bom, os próximos exercícios, eles vão tratar de três temas, né? Eles vão tratar aí de três temas. Então, tá aí, ó. Trouxe no material, o artigo, você vai ler em casa, é o artigo 13, o 14, né? Então, tudo que a gente fez no esqueminha aqui é o resumo do artigo 13, 14, que tá pra você aí no material. É o artigo 13, o artigo 13, o artigo 14 e o artigo 15. Bom, o próximo, o próximo, o próximo exercício, ele vai, os próximos exercícios, eles vão trabalhar com três assuntos, né? Direito, prepostos, impedimentos e incompatibilidades e direitos e deveres. Então, esses três assuntos. Então, antes de eu entrar no exercício, eu vou explicar esses três assuntos. Então, nós vamos ver os artigos que tratam dos prepostos, artigo 20, lá dentro do leio do nosso treino, vamos ver os artigos que falam dos impedimentos e das incompatibilidades, ver as diferenças e vamos ver os artigos dos direitos e deveres, né? E depois que a gente estudar esses três assuntos, nós aí vamos passar a resolver os exercícios relacionados com prepostos, impedimentos e incompatibilidades e direitos e deveres. Então, vamos encerrar aqui o nosso segundo bloco e vamos voltar no nosso terceiro bloco falando do assunto prepostos. Então, vamos já já, vamos encerrar aqui o nosso bloco e já já nós voltamos com o nosso terceiro bloco da nossa primeira aula aí para o nosso curso preparatório para o concurso do TJ de Santa Catarina. Já já nós voltamos. Pessoal, voltamos aí para o nosso terceiro bloco desse nosso primeiro encontro. Vamos iniciar o assunto, vamos iniciar a discussão de três assuntos prepostos, direitos e deveres, impedimentos e incompatibilidades, né? Bom, vamos começar pelo assunto prepostos e o primeiro artigo que eu quero compartilhar aqui com vocês é o artigo 20 da Lei 8.935, né? Diz o artigo 20 que os notários oficiais de registro poderão, para desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles, escolhendo substitutos e auxiliares como empregados com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Em cada serviço notarial ou de registro, haverá tanto substitutos, escreventes e auxiliares, quanto forem necessários a critério de cada notário ou oficial de registro. Os notários oficiais de registro caminharão ao juiz competente o nome dos substitutos e os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário oficial de registro autorizar. Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto o tabelonato de notas, labrar testamentos. Dentro dos substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular. Então, veja bem, o artigo 20, ele vai falar para a gente quem são os prepostos. Então, veja bem. Então, quem são os prepostos? Pelo artigo 20, eu tenho duas espécies de prepostos. A primeira espécie são os auxiliares, vou botar primeiro os auxiliares, e a segunda espécie são os escreventes. Então, lá no artigo 20, eu vou botar no caput. Os notários oficial de registro poderão, por exemplo, em suas funções, contratar escreventes. Dentre eles, escolhendo os substitutos e auxiliares como remuneração. Então, eu posso contratar escreventes, assim como eu posso contratar auxiliares. Daqui a gente já percebe, daqui a gente já percebe, vamos falar primeiro dos auxiliares. Bom, o auxiliar, como o próprio nome fala, ele auxilia, ele vai auxiliar o escrevente. E o Código de Normas de Santa Catarina, especificamente, ele tratou dos auxiliares, lá no artigo 445, que diz que o auxiliar desempenhará atividades de apoio técnico vedado o exercício, olha só, vedado o exercício de funções reservadas ao delegatário ou ao escrevente. Como o próprio nome fala, o escrevente é aquele que escreve, é o cara que vai lavrar o ato. Ele vai fazer o ato, é o prepôs que vai praticar o ato. Qual ato ele vai praticar? Vamos ver daqui a pouco. O que importa é que em Santa Catarina, o auxiliar não pode fazer o mesmo papel do delegatário ou do escrevente. Então, o que ele vai fazer, Tiago? Ele vai auxiliar o escrevente. Ele vai buscar uma certidão no registro de imóveis, ele vai emitir uma guia de tributo, então ele vai fazer uma minutagem, ele não vai subscrever, nem lavrar, mas ele vai montar aquela, talvez, a minuta ali do que vai ser a escritura. Então, ele vai, nesse serviço mais mecânico, mais burocrático, auxiliar o escrevente. Muito bem, pessoas auxiliares. Olha o artigo... Vamos voltar para o artigo 20, que ele fala assim, ou notar o oficial de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo substitutos. Ou seja, o substituto vai ser escolhido entre os escreventes. Então, eu não vou ter substituto auxiliar. Bom, o que o parágrafo 2º diz para a gente? Que, o parágrafo 3º diz que os escreventes vão poder praticar os atos que eles forem autorizados. E o que diz o parágrafo 4º? Que os substitutos poderão, simultaneamente com o notário, e a gente vai praticar todos os atos, exceto no tabular de notas, lavrar o testamento. Daqui a pouco eu entro nessa exceção. Mas vamos focar só nessa primeira parte. Ou seja, o escrevente só faz aquilo que é autorizado e o substituto faz tudo, simultaneamente. Todos os atos que o tabelhão pode fazer, o registrador. Ora, mas nós acabamos de ver que o substituto, ele é um escrevente, porque o substituto, de acordo com o artigo 20, sai dos escreventes. Então, qual a interpretação que nós temos? Nós temos que eu tenho duas classes de escreventes. Eu tenho os chamados de escreventes autorizados e tenho os substitutos. Ora, os autorizados estão lá no parágrafo 3º. Tudo aqui no artigo 20, né? Leis notários e registradores. Então, os escreventes autorizados. Então, eu viro para o registro de imóveis e falo com o escrevente assim, você está autorizado a subscrever certidão. Ele pode abrir uma matrícula? Não. Ele pode lavrar um registro? Não. Ele pode lavrar uma averbação? Não. Não pode. Porque ele está autorizado a lavrar apenas, apenas, a subscrever apenas certidão. Certo? Eu viro um tabelaná de notas e autorizo o escrevente a subscrever procurações. Ele pode lavrar a ato notarial? Não. Ele pode lavrar uma escritura pública de compra e venda? Não. Então, perceba que ele é um escrevente autorizado. Bom, mais o capo te diz que, dentre eles, ou seja, dentre eles escreventes, eu vou escolher os substitutos. Então, dentre os meus escreventes, alguns serão substitutos. E o que o substituto faz, está lá no parágrafo 4º do artigo 20. Ele faz o quê? Ele pratica todos os atos. Todos os atos. Exceto, de acordo com o parágrafo 4º, do tabelaná de notas, a lavratura do testamento. Então, está lá, ó. Simultaneamente, isso é importante, ó. Os substitutos poderão, simultaneamente, como notário oficial de registro, praticar todos os atos que sejam próprios, exceto a notabilidade de notas, lavrar o testamento. Lavrar testamentos públicos. Bom, então, o substituto faz tudo. Só que, dentre os... Perceba, então, que eu tenho auxiliar e escrevente. Dentre os escreventes, alguns são autorizados. Os autorizados só praticam o ato que eu autorizar. Por isso, escrevente é autorizado. Agora, eu, entre os escreventes, eu vou elencar quantos? Quantos eu quiser. Não é o que diz o parágrafo 2º? Quantos eu quiser. Parágrafo 1º. Em cada serviço notarial de registro, haverá tanto substitutos, escreventes, auxiliares, quanto fontes necessários, a critério de cada delegatário, de cada notário registrador. Então, eu vou olhar para os meus escreventes e falar assim, bom, eu tenho 10, vocês 3 são os substitutos. Você é o encarregado por um setor, você por outro, eu quero te colocar como substituto. Então, você vai poder fazer tudo. Tudo. Tudo o que eu fizer, todo o ato que eu, delegatário, posso fazer, e eu, delegatário, posso fazer todos os atos. Então, o substituto aí pode fazer todos os atos. Daqui a pouco eu vou entrar na questão do testamento. Certo? Bom, só que dentre estes substitutos, um, aí apenas um, alguns falam do substituto legal, substituto legal ou substituto do parágrafo quinto. Então, perceba que dentre os escreventes substitutos, eu vou escolher um para exercer a função do parágrafo quinto. E qual que é a função do parágrafo quinto, substituto do parágrafo quinto? Ou seja, como ele é escrevente e ele é substituto, ele pratica todos os atos comigo. Só que, além disso, ele tem mais. Na minha ausência ou no meu impedimento, é ele que responde pelo serviço. Dentre os substitutos, então, entre os substitutos, eu tenho os escreventes, dentro dos escreventes, eu vou escolher alguns que vão ser substitutos, e dentro desse grupo de escreventes substitutos, eu vou escolher um. Apenas um. Um deles. Um. Só pode ser um. Será designado pelo notário ou por oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências ou impedimentos no titular. Então, aqui dentro, os substitutos desse aqui, eu vou escolher um para ser o substituto legal, ou que alguns falam do substituto do parágrafo quinto. Substituto do parágrafo quinto. Muito bem. O parágrafo... O parágrafo segundo fala na questão da comunicação. Os notários oficiais de registro caminharão o juiz competente dos nomes substitutos. Isso está lá no artigo 444 do Código de Norma de Santa Catarina. Os prepostos que exercerão as funções de escreventes substitutos. Olha aí, o Código chama de substituto legal também. Quando ele fala isso daqui, ele está falando do substituto do artigo 20, parágrafo quinto. E aqui? Artigo 20, parágrafo quinto. São os demais substitutos. Deverão ser informados nos assentos da serventia diretamente no sistema do cadastro do extrajudicial. Já falamos aí... E falta o 443 que vai falar... Mas a gente entra na questão do delegatário, do testamento. Que o delegatário não poderá designar mais de um escrevente para exercer concomitantemente a função do substituto legal. Então, é o clique que eu falei. Você só pode escolher um. Então, eu tenho dois substitutos legais. Mas você tem um. Só um. E o Código de Santa Catarina reforça isso. O delegatário não poderá designar mais de um escrevente para exercer concomitantemente a função de substituto do parágrafo quinto. Bom. Vamos para a questão... Vamos voltar na questão aqui... do testamento. Eles não vão poder, simultaneamente, com o tabelião de notas, lavrar testamento público. Isso quer dizer, pela 8935, que se eu, o Tiago, sou tabelião. Se eu estou lá no tabelionato, chega uma pessoa a fazer um testamento, o meu substituto não pode fazer. Eu que tenho que fazer. Porque a Lê 8935 está falando que os substitutos poderão, simultaneamente, exceto o tabelionato de notas, lavrar o testamento. Então, o substituto pode praticar todos os atos, simultaneamente comigo. Então, se eu estou lá no tabelionato, meus substitutos podem estar subscrevendo, compra e venda, doação, ata notarial, reconhecendo firma, praticando todos os atos que eu poderia praticar, menos o testamento. Muito bem. Aí vem o Código Civil de 2002, no artigo 1864, e diz que são requisitos essenciais do testamento público serem escritos por tabelião ou pelo substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minutas, notas e apontamentos. Então, veja, serem escritos pelo tabelião ou pelo substituto legal. Então, ele não falou nada de simultaneidade. Então, surgiu na doutrina uma discussão se, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, houve a revogação daquela, uma revogação parcial do artigo 20, parágrafo 4, na sua parte final. E aí, estariam os substitutos autorizados a simultaneamente, então, a questão pega é na simultaneidade. É na simultaneidade. Pode ou não pode? Então, veja bem, a Lei nº 8.935 fala que simultaneamente não pode, ela é de 94, ela é anterior, ela é anterior ao Código Civil de 2002 e... de 2002 e ela fala que não pode simultaneamente. Veio o Código Civil de 2002, fala que um dos requisitos do testamento público é ser lavrado pelo tabelião e por seu substituto. mas não fala nada da simultaneidade. E aí, houve, aí surgiram duas correntes doutrinárias. Uma, né, o que nós temos? Um conflito de normas. Como todo conflito, ele é aparente, a gente tem que resolver esse conflito. Então, há um conflito aparente de normas. E eu tenho duas soluções adotadas por duas correntes doutrinárias. Uma não vai falar assim, ó, a Lei nº 8.935 ela é especial em relação ao Código Civil. Ela é especial em relação ao Código Civil. Porque ela trata dos notários registradores, atribuições de notários registradores. Coisa que não é atribuição do Código Civil, né, que é uma lei, seria uma lei geral. Bom, como a Lei nº 8.935 ela é especial em relação ao Código Civil, na visão dessa primeira corrente, então, ainda que anterior, ela prevalece. Então, quando eu tenho o choque entre uma norma especial e uma norma geral, prevalece a norma especial, ainda que anterior. Uma corrente vai falar isso. E para essa corrente, então, não pode haver lavratura simultânea. o Código de Normas de Minas Gerais, salvo engano, defende essa, essa, ele passou por uma reforma recente, mas, salvo engano, o Código de Normas de Minas Gerais defende essa corrente. Ele é expresso ao dizer, não pode, simultaneamente. Bom, vai ter uma outra corrente que vai falar o contrário. Vai falar assim, olha, o seguinte, em matéria de testamento, o Código Civil, o artigo 1864, não é nem o Código Civil, o artigo 1864, em matéria de testamento, ele é especial em relação ao a lei 8935. E, ainda que ele não fosse especial, ainda que você considerasse as duas normas, ou seja, artigo 1864, parágrafo 1º, e artigo 20, artigo 20, parágrafo 4º da lei 8935, ainda que você considere essas duas normas, normas especiais, em relação à labratura de testamento, então, se você vai para um lado, você vai para o outro, vai prevalecer o 1864. Então, se o 1864, inciso 1º, é uma norma que fala de labratura de testamento, quem é o agente competente para subscrever, e o artigo 20, parágrafo 4º, também é uma norma especial, porque ela fala, ela especifica quem é o agente competente para subscrever o testamento, se eu tenho conflito de duas normas especiais, prevalece a mais recente, prevalece o Código Civil, e como ele não fala nada de simultaneidade, pode. Exemplo, Código de Normas de São Paulo, vem expresso falando que pode. O que você faz, então? Desespera? Senta e chora? Claro que não. Você observa o Código de Normas do concurso que o Estado vai prestar. Santa Catarina, que não fala nada. Que não fala nada. Como que você faz na prova, então? Como que eu faço, Tiago? Observa o enunciado da questão. Ele vai me falando de acordo com a Lei 8.935, de acordo com o Código Civil, que aí você vai ter que adotar uma postura ou outra. Você tem que conhecer o 1864, o inciso do primeiro, e tem que conhecer o artigo 20, parágrafo 4º. Você tem que conhecer essas duas normas. só para completar aí, eu trouxe aí o artigo 21, só para a gente fechar essa questão dos prepostos que diz que o gerenciamento, porque o artigo 20 está implicado com o 21, só para a gente fechar essa ideia do gerenciamento no sentido de até de admissão de pessoal que ele vai falar. O gerenciamento administrativo e financeiro do serviço notarial de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular. Inclusive, no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo estabelecer normas, condições e obrigações relativas a atribuições de funções e de remuneração dos seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação do serviço. Então, o que nós discutimos aqui é a questão dos prepostos. O próximo assunto que eu quero tratar com vocês são as incompatibilidades e os impedimentos. na lei 8.935 as incompatibilidades e impedimentos estão entre os artigos 25 e 27 da lei. Artigo 25 e 27. Um artigo que é então, o 25 aí, trazer os dois, 25 e 27, 25 e 27, o exercício da atividade notarial e registral é incompatível, é incompatível, peraí, só eu voltar aqui no 4.4.6. Não, vamos falar do 4.4.6 primeiro, na lei 8.935. Então, olha o 4.4.6 do Código de Norma de Santa Catarina que vai falar de, é um artigo que fala de incompatibilidades e impedimentos. As incompatibilidades e os impedimentos, ele encasou no capítulo 4 da lei 8.935, aplicam-se, ou do sim, aos prepostos da serventia, observado, o artigo 20, parágrafo 5º, aquele preposto que a gente acabou de ver, que é o substituto nos casos de impedimento e incompatibilidade referida à lei. Na hipótese de um impedimento também alcançado, na hipótese do impedimento também alcançado o substituto legal, o delegatário deverá designar escrevente substituto, então não é qualquer escrevente ou substituto para a prática do ato. Atenção, o código de normas de Santa Catarina falou que a gente já viu que você só pode ter um único substituto do artigo 20, parágrafo 5º. E aí você deve ter pensado, falado, Tiago, mas e se você estiver impedido e ele estiver ausente? Então ele está de férias, o cara do artigo 20, parágrafo 5º. Ele está ausente, ele está de férias. E você, nós vamos falar de um impedimento qualquer aqui, e eu estou impedido, porque um parente meu, por exemplo, vai praticar o ato lá. E aí, não lavra? Eu mando ele para outro cartório? Não, o próprio código de normas deu a solução, falou, você delegatário vai apontar uma pessoa, um escrevente seu substituto, não é autorizado, não pode ser autorizado, tem que ser um escrevente substituto, muita atenção para a prática do ato. Ok? Bom, vamos então para o... E aí, continua o parágrafo 446, né? No caso, a pessoa não tem possibilidade de designar de imediato o escrevente substituto para a prática do ato de sua competência, privativo. Então, se você não puder escolher esse escrevente substituto, o delegatário deverá, com urgência, requerer ao juiz diretor do foro a designação do substituto ad hoc. A remuneração do substituto legal ad hoc deverá ser lançada nos assentos contábeis como despesa de pessoal. Então, são alterações aí, ó, cuidado, hein? Recentes do código de normas, 2020. Alterações recentes do código de normas. Vamos para o 8935. Vamos começar a falar de incompatibilidade. Bom, para você não ter que decorar a incompatibilidade. O que é uma incompatibilidade? A incompatibilidade, a lei elenca algumas situações que ela fala assim, ó, nessas situações, muito provavelmente, o delegatário não vai ter uma isenção ética, moral, para... para... ou melhor, ele não vai conseguir conciliar a isenção ética e moral lá no impedimento. A incompatibilidade diz o seguinte, que algumas situações que o delegatário pode vir a experimentar em concomitância com a delegação vão impedir que ele exerça direitos, principalmente os deveres, né? Que ele cumpra os deveres da atividade. Ou seja, se você é delegatário e exerce concomitantemente uma outra função, muito provavelmente você não vai não vai conseguir não vai conseguir é... com isenção com isenção exercer os deveres, cumprir os deveres que a lei 8.935 te elenca. Bom, mas quais são essas situações? O artigo 25 fala, ele fala o exercício de atividade notarial de registro é incompatível com a advocacia, como vou marcar aqui com a advocacia, com a intermediação dos seus serviços e de qualquer cargo, emprego ou função pública ainda que em comissão. Então, a lei está falando para a gente o seguinte, ó, se você é delegatário e você quiser advogar, muito provavelmente você não vai conseguir ao exercício, em um determinado momento você vai esbarrar com uma situação em que você, como advogado, para cumprir o seu ônus, vai ter que desobedecer um dever da atividade notarial e registral que você também é delegatário se fizer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu vou te proibir de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, não pode. Então, é incompatível o exercício da atividade notarial e registral com a advocacia, com a intermediação dos seus serviços e com o cargo de emprego ou função pública ainda que em comissão. O parágrafo primeiro foi vetado e o parágrafo segundo disse que a diplomação na exposta de mandato eletivo e a posse dos demais casos implicará no afastamento da atividade. Bom, essa parte do parágrafo segundo tem um embrólio que a gente vai ter um abacaxi para a gente descascar com a decisão recente do STF. Por quê? Porque até a decisão até 2020 isso, até o começo desse ano de 2020, o STF ele tinha uma posição de que era possível o delegatário exercer mandato eletivo nos mesmos termos com o artigo 38 da Constituição permite que o funcionário público, o servidor público exerça um mandato eletivo. Então, até o comecinho do ano de 2020, o STF tinha uma posição que era constitucional, ainda era constitucional, que o delegatário exercesse um cargo eletivo nos mesmos termos que um servidor público que ocupa um cargo em provimento poderia exercer um cargo eletivo. Então, isso se encaixava na questão da vereança. Por quê? Porque um servidor público pode exercer a vereança, pode ser vereador, desde que haja compatibilidade de horários. Então, o delegatário também poderia exercer a vereança. Nas outras hipóteses, ele teria que se afastar da atividade. Perceba, olha aí o que fala trago o segundo. A diplomação, na hipótese do atletivo e após os demais casos, implicará em afastamento. Não é extinção da delegação. Eu só me afasto, eu não extingo minha delegação. Extinção da delegação está lá no artigo 39 da lei 8935. Lá não está falando que a posse e a diplomação são causas de extinção da delegação. Muito bem. Então, esse era o nosso panorama. Tanto esse era o panorama que o CNJ editou o provimento 78 de 2018, regulamentando as questões dos delegatários que são vereadores, que exercem cargo público. Lá ele falava que não era extinção, ele reforçava que era afastamento, ele falava que no período da legislatura, nos quatro anos, o substituto do artigo 20 parágrafo 5º era quem responderia para o serviço, ele falava que o delegatário afastado tinha direito à percepção de emoramentos integrais. Então, o nosso panorama até o começo de 2020 era esse. O STF falou que o artigo 25 parágrafo 2º era constitucional, ou seja, ele havia um impedimento, havia uma incompatibilidade, mas que para os casos de vereança não se aplica o parágrafo 2º, ou seja, era possível o delegatário ser vereador nos mesmos modos do cargo público. E aí, o CNJ veio em 2018 com o provimento de 78 e regulamentou isso daí. Essa situação. Bom, aonde foi que o STF falou isso? Falou isso o quê, Tiago? Falou que o 25 parágrafo 2º não se aplicariam os casos de vereança. Né? Ele falou isso na ADIM 1531. ADIM, ADI, 1531. ADI, 1531. Só que ele falou isso, gente, em sede de medida cautelar. não foi uma decisão transitada e julgada. Só que essa cautelar está lá, ó. Desde Bolinha, desde 2000, não sei quanto. E agora, em 2020, resolveram julgar o mérito. E ao julgar o mérito, falaram assim, ó, não pode ter vereança. Não pode. O 25 é constitucional, não tem exceção. O impedimento está certo, a incompatibilidade está certa, e não tem nada a ver você aplicar o 38 da Constituição para o delegatário, porque ele não ocupa cargo público. E ainda tem a questão do artigo 54 da Constituição. Vou deixar o Híder aqui para vocês lerem lá. O 54 da Constituição, porque ele é gerente de dinheiro público. Eu sou gestor de dinheiro público, eu reparo dinheiro para o Estado. Então, realmente, não tem como aplicar o 38 da Constituição para o delegatário. Como é que faz? Está cheio de delegatário, aí que é vereador. O que o STF fez? No julgamento definitivo da ADI 1531, ele modulou os efeitos da decisão. E falou, ó, quem é vereador ainda, continua até o final da legislatura, as regras se aplicam. A regra do jogo continua, a profissão de segurança jurídica. Mas, da próxima legislatura, já não pode. E quando terminar a legislatura desse povo aí também, encerrou. Não tem jeito. Mas quem é vereador hoje, continua. Beleza? Vou deixar no material, eu já deixei aí a ADI 1531, assim como o provimento 78. Leio. Tá? Leio. Vamos encerrar o nosso terceiro bloco e voltamos já já no nosso quarto bloco, falando de impedimentos e depois de direitos e deveres. Já já nós voltamos. Pessoal, voltamos aí para o nosso quarto e último bloco, onde estamos estudando incompatibilidades e impedimentos. Estamos nas incompatibilidades, né? E paramos no bloco anterior vendo a confusão da questão do mandato eletivo. Então, vimos que até o início de 2020 era possível ser vereador, porque apesar da Lei 8.935 falar que pode ser vereador concomitante, né? A Lei 8.935 falar que a diplomação implicaria no afastamento, o STF veio e falou assim, não, para o vereador não precisa, mas ele falou isso numa medida cautelar na ADI 1531. Tanto que o Provinho de 78, 2018 do CNJ regulamentou essa situação. Qual situação? Quando o vereador, quando o delegatário se torna vereador. Então, não estima a delegação, só o afastamento, quem responde pelo serviço é o substituto do artigo 20, parágrafo 5º. E o delegatário vereador recebe os emolumentos. Bom, no julgamento final, definitivo dessa ADI, ficou assentado que o pedido foi julgado improcedente, ou seja, constitucional, isso daí, o parágrafo é constitucional, então a ADI foi julgada improcedente, a ADI declaração de constitucionalidade, mas houve modulação de efeitos, então, os delegatários que estão aí na vereança podem continuar, e os que, mas não vale, não vale mais, não pode mais, não vai poder acontecer mais essa simultaneidade. Muito bem. E o impedimento? O impedimento está lá no artigo 27, que diz que no serviço que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse ou de interesse do seu cônjuge ou de parentes na linha reta ou na colateral, co-sanguínea ou afim, até o terceiro grau. Então, perceba que aqui há um impedimento de eu praticar os atos em relação a determinadas pessoas. Por quê? Porque a lei entendeu que devido a minha ligação com essas determinadas pessoas, eu não possuiria isenção suficiente, ou seja, imparcialidade, para fazer cumprir os preceitos legais, principalmente o princípio da legalidade. Eu ia começar a afastar, o delegatário começaria a afastar um montão de exigência legal, porque quem está praticando um ato é um cônjuge, um parente colateral, é um parente em linha reta, um filho, um neto, enfim. Então, há aí essa figura do impedimento que tem a ver com imparcialidade. Os direitos e deveres, eles estão lá nos artigos 28, 29 e 30. dizem o artigo 28, os notários oficiais de registo gostam de independência no exercício de suas atribuições e têm direitos à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação das hipóteses previstas na lei. Então, os notários gostam de independência no exercício de suas atribuições. Aqui, a doutrina chama de direitos implícitos. Então, eu não tenho rol, assim, igual a gente vai ver no 29. São direitos dos notários e registradores, que são muitos direitos. Vocês vão ver que são uma quantidade enorme de direitos. Eu vou até cansar de ler aqui. Mas vocês vão ver que no 29 está assim, são direitos. aqui não. Aqui, pela leitura, a gente retira alguns direitos dos notários. A questão da independência no exercício das atribuições. E aí, essa independência, essa... Essa... Como é que fala? Essa independência tem a ver com a gestão, tem a ver com a questão da liberdade de eu resolver se um ato é legal ou não, eu vou escriturá-lo. Se um ato é legal ou não, eu vou permitir o acesso dele na matrícula. E por aí vai. Tem direito à percepção dos emolumentos. Então, é direito à percepção dos emolumentos integrais. E só vai perder a delegação, a perda de delegação, só a hipótese prevista em lei. Quando a gente for falar de punição, talvez a gente volte, talvez a gente vai voltar aqui, porque não existe previsão legal. Ah, nesse caso, em específico, a perda não existe previsão legal. E aí, nós vamos discutir a questão do poder punitivo do Estado, o poder de punir, o poder disciplinar, com essa questão aí, a incidência, vamos dizer assim, do princípio da tipicidade penal lá, no direito administrativo. Quer dizer, nós vamos discutir se no direito administrativo, nosso bom direito administrativo aqui, eu tenho que ter um tipo fechado para punir o agente público. Porque se eu chegar à conclusão que eu não preciso, eu, a princípio, não precisaria de uma previsão legal específica para a perda da delegação. Porque você pode revirar a legislação, você não vai achar nenhum lugar dizendo assim, fazer isso leva a perda da delegação. Muito bem, na lei 8.935. Mas esse é um assunto mais para frente, quando a gente vai falar de sanções. Bom, o artigo 29, aí sim, vai trazer os direitos, expressamente. são direitos dos notários registradores, olha aí a quantidade de direito aí. Exercer a opção nos casos de desmembramento ou desdobramento da serventia. Qual que é a diferença? De desmembramento para desdobramento da serventia. Desmembramento é um conceito atrelado à territorialidade. Então, só há desmembramento de RCPN e de RRI. Desmembramento é um conceito atrelado à territorialidade. Por isso, eu só tenho desmembramento de serviço no registro de imóveis e no RCPN. Imagina que em um determinado município só tem um registro de imóveis. E aí é editada uma lei porque o serviço de acordo com a Constituição os serviços notariais de registro estão elencados ali na organização judiciária do Estado. E a alteração da organização judiciária do Estado só pode ocorrer por lei de iniciativa do presidente do TJ, no caso do Tribunal de Justiça. Então, o presidente do TJ não pode, por ato administrativo, por um provimento, por uma portaria, por exemplo, reorganizar os serviços de essas judiciárias. Ele tem que provocar o Legislativo Estadual, ou seja, iniciar o processo legislativo, porque a iniciativa é dele. E só isso. E aí o Legislativo continua o processo e edita uma lei reorganizando os serviços notariais de registro. Nessa reorganização, imagina comigo aqui que um determinado município tem um registro de imóveis só. Então, um registro de imóveis único. E aí, como no artigo 12 da lei 8935 há a determinação da territorialidade para o registro de imóveis, isso quer dizer que a atribuição do registro, o que a territorialidade quer dizer? Ela quer dizer que a atribuição para a prática do ato registral está vinculada a um critério espacial, ou seja, o imóvel do bairro X, critério espacial, o imóvel que está localizado no bairro X da cidade, só pode ser registrado no primeiro oficial de registro de imóveis. O imóvel que está localizado no bairro Y, só pode ser registrado no segundo oficial de registro de imóveis. Então, perceba que a atribuição para a prática de atos sobre o imóvel que está no bairro X leva em consideração, onde que eu vou fazer? Essa escolha, ela leva em consideração, o legislador colocou como critério um critério espacial, é a localização do imóvel, é onde ele está, ou seja, a cidade, nesse caso, foi dividida em duas. Todo mundo que está de um lado da cidade, primeiro registro. Todo mundo que está do outro lado, segundo registro. Então, quando eu tenho um município que só tem um registro de imóveis e há uma lei reorganizando o Estado e cria um segundo registro de imóveis, vocês concordam comigo que aquele município vai ser cortado, vai ser dividido? Ou seja, antes eu não tinha circunscrição nenhuma. Ou seja, antes o registro de imóveis estava a cidade inteira. Agora, com essa lei de reorganização, há duas circunscrições, a cidade foi dividida em duas circunscrições. Na circunscrição 1, primeiro registro de imóveis. Foi criado, então, o primeiro registro de imóveis. E na circunscrição 2, o segundo. Perceba que, nesse caso, se eu sou registrador imóveis desse município, eu tenho o direito de escolher, então, olha lá, são os direitos dos registradores, exercer a opção nos carros de desmembramento. Então, o que eu estou falando que é o desmembramento? É a criação de um serviço que tem territorialidade. Ou seja, eu vou criar uma nova circunscrição no município. E, a partir da criação dessa circunscrição, eu vou poder escolher. Então, imagina comigo que não tem nada, só tem um registro de imóveis 1, eu divido a cidade em duas, em três, em quatro, não interessa. Só tem eu lá e foram criadas novas, três circunscrições. O que a lei fala é que eu posso escolher. Ah, bom, eu quero ser, então, o oficial de registro de imóveis da primeira circunscrição. Por exemplo. E aí, eu vou ficar com a primeira circunscrição. ou o cartório que eu estou hoje vai ficar com a primeira circunscrição. Certo? Já o desdobramento, ele não está relacionado com territorialidade. Tem alguns autores que vão falar que o desdobramento é quando eu tenho um notas e eu crio um segundo, um terceiro. Outros vão falar também o caso da desacumulação, porque a regra é que os serviços notariais de registro não se acumulem. Então, o certo é não ter RI junto com nada. É RI puro, é notas puro. Isso deve acontecer, essas acumulações que a gente vê nos estados, elas devem acontecer quando há, principalmente, um problema de viabilidade econômica financeira do serviço. Então, por exemplo, em São Paulo é muito comum no interior, comarcas até de médio porte, tem que ser uma comarca muito grande para o RI ser sozinho, porque normalmente no interior o RI é acumulado com TDPJ. Para quê? Para permitir uma viabilidade econômica financeira do TDPJ. É muito comum não até ser acumulado com o protesto? Para quê? Para permitir uma por viabilidade econômica financeira a existência do protesto, a tendência com notas de uma renda um pouco maior. Tem cidades, claro, é o contrário, empata ou o protesto dá um pouquinho mais. Mas essas acumulações elas ocorrem por causa disso. São situações excepcionais, porque a lei 8935 fala que esses serviços não devem ser acumulados. Alguns autores vão falar que o desdobramento é sinônimo de desacumulação também. Então, notas e protestos, eu sou da bilhão vem uma lei de organização judiciária aqui do Estado. Eu vou poder escolher se eu vou ficar com notas ou com protestos. Desdobra, desacumula. O meu serviço hoje é notas e protestos. Desacumula ou desdobra, do jeito que você quiser entender. Os dois entendimentos você acha na doutrina. eu tenho opção de escolha. Eu tenho opção, eu posso escolher. O segundo direito não precisava nem ter sido falado pelo artigo 29. Eu tenho direito de me organizar em associações ou sindicatos de classe e deles participar. A Constituição já tinha me garantido a minha liberdade de associação. O artigo 5º da Constituição. Então, eu tenho o direito de me associar. Eu tenho o direito, eu não sou obrigado a me associar, eu tenho direito. Então, eu não precisava de ter repetido isso daí. E, por fim, eu tenho o artigo 30. Eu não trouxe o artigo 30 aqui para a gente, porque ele é muito grande e ele é bem auto-explicativo. Então, é só você ler lá, vai trazer os direitos. Então, vamos começar a fazer os exercícios logo do que a gente ficar lendo no artigo 30 com diversos incisos, falando quais são os deveres do oficial de registro e do tabelião. Mas, não há necessidade nenhuma, aqui não tem nenhum artigo lá, nenhum inciso lá que seja de difícil análise. Bom, diz aí a letra, o exercício aqui. Quanto ao regime jurídico dos notários e registradores, é correto afirmar letra A, a atividade notarial e registral é incompatível com a advocacia, exceto quando o notário ou registrador atuar em causa própria? Não, pessoal, a gente leu lá o artigo 25, né? Essa parte final aqui não tem nada a ver. E ele quer a resposta o quê? Correta. O ingresso na atividade notarial e registral possui como requisito a formação superior em direito. Até aqui, ok. Até aqui, ok. Lembrando a exceção do artigo 17, né? Artigo 15, melhor dizendo. E três anos de prática jurídica? Não, lá no artigo 14 não tem isso daqui. Tem nada a ver também. Não está errado. Letra C. Ó, muita atenção com a letra C. muita atenção. Em nenhuma hipótese é admitido o ingresso na atividade notarial e registral de profissionais que não possuem a formação superior em direito. Nós vimos que isso é mentira porque o artigo 15, parágrafo 2º da lei 8.935 permite que aqueles que exerceram por 10 anos até a data da publicação do primeiro edital concorrer no concurso, né? Então, essa assertiva aqui vai te chamar a atenção para expressões como essa, ó. Toda vez que você for ler uma... Não estou falando que sempre vai estar errado, não. Mas toda vez que você ler uma alternativa numa questão objetiva, toda alternativa que tiver expressões que excluem demais ou incluem demais, você vai ler com cuidado, com atenção. Então, nunca, sempre... Então, olha com carinho para essas assertivas, né? Porque nunca, dificilmente direito não vai ter uma exceção. Então, toma cuidado, tá? Toma bastante cuidado quando você se deparar com alternativas que têm essas expressões. Em todos os casos, em nenhum caso, e por aí vai. Letra D. O titular concursado, serventista judicial, exerce efetiva função pública, devendo ser respeitada a regra constitucional que veda a acumulação de cargos e empregos públicos. Está correta de acordo com o artigo 25 que nós já lemos ele aqui, né? Vamos aí para o nosso próximo exercício. Consoante disposição da Lei nº 8.935 quanto aos delegatários dos serviços extrajudiciais. Todas as assertivas estão corretas, exceto... Então, ele quer o quê? Ele quer a errada. Ele quer a alternativa errada. Estão impedidos de praticar pessoalmente atos de seu interesse ou de interesse de seu cônjuge ou de seus parentes em linha reta ou colateral, co-sanguíneo ou afim até o terceiro grau. Correto, né, pessoal? É o artigo 27 da Lei nº 8.935. Então, está correto. Letra B. O gerenciamento administrativo e financeiro do serviço no pré-registro é de responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive, no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo estabelecer normas, condições e obrigações relativas atribuições de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação do serviço. Nós vimos aí, também está correta a letra B nos termos do artigo 21 da Lei nº 8.935. Letra C. Os substitutos indicados poderão simultaneamente com o notário ou oficial de registro praticar todo e qualquer ato que lhe sejam próditos, exceto no tabelionato de notas lavrar testamento. Olha aí, pessoal, aquilo que eu falei tem corrente para todos os lados. Você fala, poxa, eu falei, o Código de Norte de Santa Catarina não fala nada nessa questão do testamento. O que eu faço? Presta atenção no enunciado consoante à disposição da Lei 8.935. Então, você vai seguir lá o artigo 20, parágrafo 4, que contém essa exceção aqui. está certa essa exceção na visão da Lei 8.935. Está correta. Então, a letra C está correta. Por eliminação, a nossa alternativa errada vai ser a letra D. Não podem assumir cargos públicos salvo em comissão. Volta aí no artigo 25, nós já lemos, né? Vamos ver se a gente acha ele rapidinho aqui, ó. O exercício da atividade notarial de registro é incompatível com a da advocacia, com a intermediação dos seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. Então, não pode nem o cargo em comissão. Então, está errada a letra D e aí, por isso, ela é a nossa resposta correta, pessoal. Nossa resposta correta. Vamos para o próximo exercício, que diz que nos termos da lei 8935, assinar a alternativa correta. Notários oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar inscreventes entre eles, escolhendo os substitutos e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada, sobre o regime da legislação do trabalho. Já de cara, está correto, essa aí é a nossa resposta correta. Pessoal, vou chamar a atenção para essa parte final, que volta lá no artigo 20, para falar sobre essa questão da legislação do trabalho. Olha só, a resposta está correta e o fundamento legal é o artigo 20, que diz lá assim, vamos ver no caput, né? Os notários oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles, escolhendo os substitutos e auxiliares como empregados, com a remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Então, pessoal, veja só, todo mundo que eu contratar hoje, seja auxiliar, seja escrevente, eu tenho que contratar nos termos da CLT. Por que você está falando isso, Tiago? Porque o artigo 20 está explícito, porque está mais do que explícito isso daí, né? Mas você vai me falar assim, pô, mas eu conheço, eu tenho um cartórico, eu conheço lá, que tem um cidadão que fala que ele é estatutário. O que é isso? Pessoal, quando a lei 8.935 entrou em vigor, alguns estados, né, eles possuíam essa questão do estatutário, ou seja, era um escrevente que não foi contratado, era um preposto que não foi contratado sob o regime da CLT. Ele foi contratado sob o regime do estatuto que regia, na época, os servidores do tribunal. Então, o tribunal daquele estado tinha um estatuto, era uma portaria, um provimento, um decreto, ou seja, ele tinha um conjunto de regras que regulamentava as relações trabalhistas, né, dessa, do CN2 com o tribunal. E, nessa época, era possível você contratar alguém no cartório e aplicar esse mesmo estatuto. então, quando a lei 8935 entra em vigor, ela entra em vigor e tem essa realidade. Eu tenho prepostos seletistas e prepostos estatutários. O que a lei vai falar, vai falar assim, ó, de hoje para frente, não pode contratar mais ninguém pelo regime estatutário. tem que ser todo mundo seletista. E o que faz com esse povo que está aqui? com esse povo que está aí, a gente dá a opção para eles escolherem. Vocês querem migrar do regime estatutário para o regime seletista? E aí, a lei deu um prazo de 30 dias para eles escolherem, né, o tabelião, o registralor da época tinha que notificá-los e esses estatutários, eles tinham 30 dias para escolher se eles migrariam de regime ou não migrariam de regime. por isso que eles também são conhecidos hoje, os estatutários, ele é um escrevente não optante, você vê muita doutrina falar isso, textos de lei, textos falam sobre isso, o escrevente não optante, ora, ele é não optante por quê? Porque quando foi dada a opção para ele de mudar de regime do estatutário para o seletista, ele falou não, ele não optou, e continuou no regime estatutário, beleza? Então, esse é o artigo 20, vamos para a próxima letra, porque ela está errada, os notários e os legisladores têm direito a exercer opção buscar desmembramento ou extinção da sua serventia, não pessoal, se a serventia extinguir, já era, não tem escolha, está lá no artigo 29, que é só no caso de desmembramento e desdobramento, o exercício da atividade notarial de registro é incompatível com a advocacia, a intermediação dos seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função pública, olha aí, de novo, a mesma coisa, por isso que é importante fazer exercício, porque alguns padrões se repetem, salvo se o ocupante de cargo em comissão, está errado, artigo 25, não pode nem cargo em comissão, o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais de registro é de responsabilidade do titular e do respectivo substituto, não quer dizer que se eu não pagar o salário do funcionário de gerenciamento financeiro, se eu não pagar um fornecedor meu, o substituto tem que pagar? Claro que não, o artigo 21 vai falar que a responsabilidade é do titular, não tem nada, essa parte aqui não tem lá no artigo 21 da lei 8935, inclusive o que diz respeito às despesas de custeio e investimento pessoal, cabendo estabelecer normas e condições e obrigações relativas às atribuições de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter melhor qualidade na prestação dos serviços. O próximo exercício vai falar para a gente que acerca dos direitos e deveres de notários e oficiais de registro assinale a alternativa correta. Letra A. Os notários e registradores têm direito a exercer opção nos casos de membramento, olha aí, extinção de novo, não é, é só no caso de desmembramento e desdobramento da serventia, artigo 29 da 8935. O exercício da atividade notarial de registro é incompatível com a advocacia, com a intermediação dos seus serviços ou de qualquer cargo de emprego ou função pública, salvo se o ocupante de cargo em comissão, não, pessoal, de novo, a mesma coisa, artigo 25, cargo em comissão, entra também na questão da incompatibilidade. Letra C. O notário e o registrador têm o dever de observar as normas, têm o dever de observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. Está correto. É lá os deveres que eu falei para vocês lerem, vocês vão achar esse dever lá no artigo 30, no inciso 14 da lei 8935. Por fim, diz a letra D, que em cada serviço notarial de registro haverá tantos escreventes e auxiliares quanto forem necessários e poderão ter até dois substitutos a critério de cada notário. Não, vai ter quantos substitutos eu quiser, está lá no artigo 20, parágrafo 1º, lembrando, né, pessoal, lembrando que o Código de Normas de Santa Catarina, ele proíbe que haja, ele proíbe que haja mais de um substituto legal, o substituto legal só pode ser um, dê uma olhada lá, a gente trouxe o artigo, o 446, né, nós analisamos onde ele fala essa questão aí da quantidade de substitutos legais, que é o do artigo 20, parágrafo 1º, que só pode ser um, ok? Bom, encerramos então o nosso primeiro encontro e voltamos no nosso segundo encontro discutindo ainda a teoria geral dos registros públicos, mais especificamente um estudo aí comparativo do Código de Normas de Santa Catarina com a Lei 8935. Bons estudos! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto